A Procuradoria Geral do Estado de Alagoas passou a ter uma comissão de inteligência artificial aplicada à advocacia pública. No que isso consiste? É uma pergunta que a gente faz para Luiz Vague, que é procurador do Estado e é também coordenador do Centro de Estudos da PGE. Luiz, bem-vindo aqui à nossa conjuntura. Flávio, muito obrigado pelo convite. Do que se trata, então, a inteligência artificial aplicada à advocacia pública? Na verdade, a gente vive uma era de extrema expansão do uso da inteligência artificial, inclusive o momento da Quarta Revolução Industrial. A gente acaba interagindo no mundo físico, biológico e digital numa só perspectiva e a utilização de ferramentas de inteligência artificial é um dos marcos desse período da Quarta Revolução Industrial. E a inteligência artificial nada mais é do que o uso aplicado nas máquinas de processamento de situações que já são realizadas pelo indivíduo. Ou seja, as máquinas, elas acabam processando informações, tomando decisões tal como nós tomamos em determinadas situações. E a inteligência artificial já tem se expandido pelos diversos setores da sociedade como um todo e também agora, particularmente, o mundo jurídico vem sendo utilizado de forma mais ampla. E, por isso, com um olhar atento a essas inovações é que a Procuradoria Geral do Estado de Alagoas criou uma comissão de inteligência artificial aplicada à advocacia pública com o objetivo de otimizar e racionalizar o trabalho do Procurador do Estado para que traga mais eficiência, principalmente para as nossas atuações, sem perder necessariamente a exclusividade das nossas atuações em situações específicas e mais estratégicas. Você poderia nos passar alguns exemplos práticos do uso da inteligência artificial? Sim, lógico. Vários tribunais já vêm utilizando a inteligência artificial no seu dia a dia, na sua rotina. Por exemplo, o próprio Supremo Tribunal Federal recentemente criou o Projeto Vitor, que é um projeto de implantação de inteligência artificial no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E nessa fase inicial do Projeto Vitor, o objetivo é que as máquinas façam ou realizem o juízo de admissibilidade de recursos extraordinários. Ou seja, essa atividade que particularmente era realizada pelos servidores do próprio Supremo Tribunal Federal, agora vai ser realizada por uma máquina, através da criação de um algoritmo específico com as informações que são fornecidas pelo programador para processar e identificar esses recursos que têm, por exemplo, ou não repercussão geral. Ou seja, a gente acaba tendo uma otimização da atividade do Poder Judiciário e, de tal forma, a gente precisa da contrapartida também no âmbito da advocacia pública para dar uma resposta eficiente. É lógico que existem inúmeras questões relacionadas ao próprio uso da inteligência artificial no que diz respeito a questões ligadas à fundamentação da decisão judicial e à própria possibilidade de a decisão judicial ser tomada por máquinas. Bom, como é que funciona no âmbito da PGE essa estrutura de inteligência artificial, que inclui também, na comissão designada pelo PGE, o procurador Leonardo Barbosa e o servidor Jean Márcio da Silva? Na verdade, essa é uma comissão que abrange não só os procuradores de Estado, porque é necessário que os procuradores estejam antenados a essas questões ligadas à sua própria atuação, mas também o servidor da área de TI. Então, é uma comissão plural que tem por objetivo discutir novas perspectivas do uso da inteligência artificial no âmbito da advocacia pública. Com o processo eletrônico, o uso da inteligência artificial ficou mais fácil por conta do volume de dados que é processado de forma eletrônica. Então, nós, a partir desse momento da formação da comissão, vamos estudar possibilidades de otimizar ainda mais o nosso trabalho, principalmente com foco nas questões que são repetitivas. Essas questões repetitivas, elas podem ser realizadas por máquinas e, principalmente, para liberar o procurador de Estado para atuar de forma efetiva efetiva dentro dos seus processos, com um perfil mais criativo, criando teses, discutindo questões de maior relevância e não realizando atividades que, tipicamente, são atividades mecânicas e que podem ser subtraídas da atuação do procurador para que ele foque no que é essencial. Até que ponto o uso da inteligência artificial diminui as atribuições dos procuradores? Na verdade, Flávio, o que acontece é o seguinte, o uso da inteligência artificial já impacta sobremaneira no mercado de trabalho. Nós percebemos hoje que a utilização da inteligência artificial já tem subtraído alguns postos. É só você prestar atenção e verificar que, por exemplo, nos shopping centers hoje, você tem uma máquina para você efetuar o seu pagamento do estacionamento e isso, de certa forma, reduziu os postos de trabalho daquelas pessoas que eram responsáveis pelo pagamento do ticket de estacionamento. E, na verdade, isso é um uso simplório da inteligência artificial. E ela vai impactar e já impacta, e eu sempre digo que não é futuro, é presente, ela já impacta a atuação do profissional da área jurídica. Por quê? O profissional da área jurídica, no futuro ou no presente, que vai se destacar, é aquele que tem interlocução com a área de TI, principalmente, porque a inteligência artificial pressupõe a construção do algoritmo e o algoritmo precisa de informações do profissional de direito e também o profissional que tem aí um perfil criativo também, desenvolvendo tese, enfim. É lógico que, na área jurídica como um todo, as atividades que são repetitivas, muito repetivas, vão acabar sendo delegadas para as máquinas. Então, a área jurídica vai sofrer um impacto direto da redução do número de profissionais em razão, necessariamente, da absorção da inteligência artificial. Mas isso não significa que nós vamos extinguir o quadro de advogados, de procuradores, muito pelo contrário. O que vai acontecer é que esses procuradores e os advogados vão ter que mudar o seu perfil, vão ter que ter um perfil muito mais criativo no debate, na construção da tese, principalmente na criação de novas soluções que serão utilizadas para defesa em contexto do Estado, principalmente. Então, assim, atividades repetitivas, burocráticas, essas sim serão absorvidas, mas não atividades que dependem de um perfil muito mais criativo e da interlocução com teses mais aprofundadas. Traduzindo, o profissional do direito, no caso, o procurador do Estado, especificamente, já que estamos tratando de IPGE, vai ter que estar cada dia mais capacitado. Sim, com certeza. Na verdade, essa capacitação é imprescindível, porque se o procurador de Estado ou qualquer profissional da área jurídica, ou hoje, não conhecer bem a estrutura da aplicação dessas ferramentas, ele vai ter problemas práticos. Vou só te dar um exemplo. Eu escrevi um artigo recentemente para o Jota, falando sobre recurso extraordinário e inteligência artificial. O que acontece? Hoje, nós temos uma absorção muito acrítica do uso da inteligência artificial. Ah, então, eu implantei uma ferramenta de inteligência artificial, ela vai realizar a atividade de admissibilidade do recurso, então está tudo ok. Se ela diz que o recurso é admissível, se não diz, a gente absorve isso de maneira muito acrítica. Mas tem um problema aí, por exemplo, como é que esse algoritmo foi construído? Será que esse algoritmo tem transparência? Então, o profissional do direito precisa conhecer como é que essa solução foi gerada. Ou seja, se eventualmente eu precisar apresentar um recurso contra essa decisão, será que eu tenho as informações referentes à transparência do algoritmo ou não tenho? Então, a parte vai ter, o advogado vai ter que atuar de maneira mais incisiva, conhecendo esses meandros para cobrar, exigir essa transparência do algoritmo. E tem uma série de problemas, porque o algoritmo pode ter um enviesamento cognitivo, porque isso já acontece, já aconteceu em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, uma determinada ferramenta de inteligência artificial era utilizada para verificar um índice de reincidência de determinados apenados. E esse algoritmo que foi construído acabou sendo enviesado, porque ele trazia um índice de reincidência maior para negros e latinos. Ou seja, a depender das informações ou da forma como ele é construído, pode gerar um distúrbio, uma disfunção cognitiva na própria máquina. E o uso da inteligência artificial também pressupõe a utilização de algoritmos não supervisionados. O que isso significa? Que a própria máquina gera o seu próprio algoritmo e processa aquela informação. É o que a gente chama de machine learning, aprendizado de máquina. Então isso aí praticamente vai gerar muitas discussões até da própria legitimidade e legalidade da decisão que é produzida através da inteligência artificial. Bem, no caso da nossa PGE, o PGE-NET, que foi implantado agora há pouco tempo, já facilitou bastante a rotina dos procuradores. Sim, na verdade, o Poder Judiciário como um todo implantou e vem estendendo cada vez mais o processo eletrônico. E nós não tínhamos, no âmbito da Procuradoria Geral do Estado, uma ferramenta que possibilitasse a gestão dos processos judiciais pelos procuradores de Estado. Ou seja, nós tínhamos uma deficiência em relação ao próprio Poder Judiciário, que trabalhava com a ferramenta mais estruturada, enviava suas comunicações eletrônicas e intimações. E o procurador não tinha uma ferramenta para dar vazão a esses processos. E hoje a gente tem o nosso PGE-NET, ou site de procuradorias, que viabiliza que o procurador trabalhe de uma forma muito mais organizada, gerencie seus prazos, consiga produzir também processos em lote, com peticionamento em lote. Ou seja, isso otimizou a atividade do procurador do Estado e a gente está buscando, com a Comissão de Inteligência Artificial, viabilizar novas ferramentas que também vão facilitar esse trabalho. Como por exemplo, a gente está buscando ferramentas de inteligência artificial que possibilitem que a partir do momento que o procurador do Estado receba o processo, ele já saiba se aquele processo, eventualmente aquela tese que veio trazida naquele processo, se ela é correlata a uma tese de um recurso especial repetitivo no STJ, ou de um recurso extraordinário repetitivo no STF. Enfim, o procurador já tem a identificação direta, a vinculação precedente obrigatória e já tem a noção de que naquele caso especificamente, se a tese for contrária ao Estado, a gente já pode pensar, por exemplo, numa estratégia de acordo, enfim, isso aí facilita principalmente a atuação do procurador do Estado, diminuindo os custos operacionais, os problemas relacionados ao próprio custo do processo e principalmente viabilizando que o Estado de Alagoas tenha aí mais assertividade na sua defesa técnica. Além do Poder Judiciário de Alagoas, os tribunais superiores todos já estão usando a inteligência artificial. Muitos tribunais já têm utilizado, não todos, por exemplo, eu citei aqui o caso do Vitor, pelo Supremo Tribunal Federal que está utilizando, é um projeto pioneiro em parceria com a Universidade de Brasília. Nós temos também o projeto Radar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Esse projeto é muito interessante porque a partir do projeto Radar, o TJ de Minas, ele realizou o julgamento de 280 processos em menos de um segundo, utilizando um voto padrão e vinculando a teses que já eram teses obrigatórias. Então, a própria ferramenta de inteligência artificial identificou os processos que eram correlatos àquela tese e eles, num clique, julgaram 280 processos. Ou seja, se a advocacia pública não está preparada para dar uma resposta eficiente para isso, nós vamos ficar prejudicados na nossa defesa técnica. Temos outros tribunais também, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco criou uma comissão específica de inteligência artificial, desenvolveu uma ferramenta para a gestão das execuções fiscais. Então, cada vez mais isso vem se expandindo e é uma realidade, é futuro. Como eu disse, algumas universidades até já têm na sua grade uma cadeira específica relacionada a direito digital, programação, enfim, porque é direito de tecnologia, porque é a área que realmente está crescendo, já está em evolução e a gente precisa mudar a nossa forma de pensar. Luiz, ainda existem, atualmente, muitos processos físicos no âmbito aqui, por exemplo, da PGR? É, no âmbito da Procuradoria Geral do Estado de Alagoas, do Poder Judiciário Alagoano, os processos físicos se reduziram muito, né? Na verdade, praticamente boa parte das comarcas já estão trabalhando com processo eletrônico, então a parcela de processos físicos é ínfima. O que significa que, com a utilização do processo eletrônico, a gente tem a maior possibilidade de utilizar ferramentas do tipo relacionadas à inteligência artificial, é essa automatização, porque a ferramenta de inteligência artificial precisa de um volume de dados significativo, que é o que a gente chama de Big Data. E, portanto, a partir do momento que a gente tem essas ferramentas, o processo eletrônico consolidado, a gente facilita a utilização de ferramentas de inteligência artificial. E até que ponto o uso dessas tecnologias, vamos chamar assim, facilita, né? O uso proporciona mais facilidade para o uso do teletrabalho, chama de teletrabalho, você trabalha à distância. Facilita muito, porque, na verdade, hoje nós já trabalhamos com a outra realidade, principalmente em termos processuais, porque o próprio Código de Processo Civil de 2015, que já está em vigor aí, vai completar agora em março três anos de vigência, o Código de Processo Civil de 2015 já prevê algumas ferramentas que estão relacionadas a uma maior informatização, a utilização de tecnologias, principalmente para a realização de audiências, enfim. Isso facilita o trabalho do profissional de direito, que provavelmente tem a possibilidade de exercer suas atribuições em casa, sem prejuízo da qualidade daquele tipo de atuação. Por quê? Porque ele já tem um sistema informatizado que permite que ele acesse aquelas informações de qualquer local e consiga produzir a sua peça, enfim, a sua manifestação. No Poder Judiciário, por exemplo, um próprio juiz pode sentenciar de casa, dentro do processo eletrônico, um procurador de Estado pode elaborar a sua manifestação. É lógico que a gente tem situações que vão depender da presença do indivíduo no fórum, enfim, para a realização de audiência, uma sustentação oral, inclusive. A própria sustentação oral hoje pode ser feita por videoconferência, o próprio Código de Processo Civil prevê isso. Mas isso facilita muito a atuação do profissional no seu, o que a gente chama de homework, e que diminui os custos operacionais da manutenção de infraestrutura física em qualquer órgão que, eventualmente, já tenha implantado essas ferramentas. Ok. Nosso muito obrigado ao professor Luiz Vale, que é também procurador do Estado, coordenador do Centro de Estudos da PGE de Alagoas, pela sua participação aqui nesta edição de conjuntura. Vamos agora ao intervalo. A gente volta já já, conversando com o Esté Alves Pacheco, presidente da Federação Nacional das Pestalozes. A gente volta já, conversando com o Estudos da PGE de Alagoas, pela sua participação aqui nesta edição de infraestrutura física e 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 nesta edição de infraestrutura física.